Aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Essa é uma impressora que eu curto demais É um modelo bem avançado, tem uma economia muito grande É uma impressora bem robusta aí Com um nível, cara, muito, muito legal mesmo da Epson Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço Pra poder deixar aqui pra galera que tá vendo esse vídeo Um link de referência aqui na descrição Que foi o preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo E eu deixei aqui no primeiro link Então quem quiser é só acessar aí o primeiro link da descrição Pra poder conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes Ver todas as informações E quem já tiver esse modelo ou garantia sua Cara, deixa aqui nos comentários a sua opinião Tudo que você gosta, tudo que você não gosta Porque assim você vai estar ajudando a galera que acessa o canal E quer saber um pouco mais Mas a impressora Epson EcoTank L1300 Ou A1300 Cara, é uma impressora muito, muito boa mesmo Com baixíssimo custo de impressão E cara, altíssimo rendimento Assim, é um equilíbrio entre custo-benefício muito bom Óbvio que ela não é super acessível pra você estar adquirindo Mas se você precisa de uma impressora nesse patamar, nesse nível Cara, é uma das melhores experiências que você pode ter Principalmente porque a Epson tem evoluído muito nos últimos anos E tem trazido impressoras com uma qualidade muito alta Então esse é um ponto muito legal E por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui no canal Pra vocês poderem saber um pouquinho mais Você vai conseguir aí galera Impressões de borda a borda Desde o tamanho 10x15 até o A3+, pra você ter uma noção São duas cabeças de impressão em preto E ela vai ter mais velocidade e autonomia na impressão também Fora o baixo custo, né De fato, por impressão E a alta qualidade que a impressora Epson dá pra coloração do papel E pra tinta colocada Então, galera Ela é uma impressora colorida aí Que, cara, desenvolvida pra atender, sabe Engenheiros, arquitetos Escritórios e pequenas empresas Que necessitam imprimir projetos, sabe Plantas, documentos, gráficos, catálogos Relatórios completos com alta versatilidade E tipo de gramatura de papel Em até tamanho A3+, então É uma impressora que Óbvio, tem que fazer um investimento um pouco maior Mas é uma impressora que, cara Não vai ter dor de cabeça Não vai te dar trabalho Ela é simplesmente sensacional Não tem nem o que dizer Essa impressora Epson EcoTank L1300 É muito, muito top Quem já trabalhou com ela Quem conhece Sabe o nível de qualidade E sabe o que ela pode oferecer Então, é simplesmente sensacional Não tem nenhum o que dizer Queria que vocês opinassem também Porque, às vezes, tem algo específico nela Que pode ser bom pra você ou não E aí, você deixando aqui nos comentários Também, você vai estar ajudando outras pessoas Que acessam o canal Pra poder saber um pouquinho mais Beleza? Então, quem já tiver esse modelo Pelo quem adquirir a sua Volta aqui no canal depois E conta pra galera Tudo que vocês estão achando sobre ela Mas ela é um modelo assim Simplesmente incrível Eu não tenho nem o que dizer Por isso que eu tô trazendo um vídeo aqui no canal Pra poder compartilhar um pouco com vocês também Beleza? Então, acessa o primeiro link da descrição Pra vocês poderem ver mais informações Conferem mais detalhes Esse foi um dos preços mais baratos do Brasil O preço mais baratinho Que eu consegui encontrar no momento É um link de referência que eu deixei pra vocês Gostaria de pedir o seu like Gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Te convido a se inscrever aqui no canal Porque eu sempre tô trazendo novidades aí Sobre tecnologia Uma coisa que eu acho legal Eu trago aqui pra vocês Então, se inscreva pra fortalecer Clica no sininho pra poder ativar as notificações E compartilha esse vídeo também no WhatsApp da família Dos amigos, do pessoal do trabalho Mas assim, galera Resumindo, é uma baita de uma impressora Quem conhece esse nível Essa categoria de impressora Epson Sabe do que tá falando Então, facinho de recarregar Fácil de você encontrar as tintas Não tem nem o que dizer É uma baita de uma impressora Muito, muito legal de fato Gente, muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Valeu e até mais Tchau, tchau